A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A cada capítulo, uma nova aventura. O que o dia reserva para nossos personagens na Floresta Amazônica? Rafa? Mas a cama está arrumada? Será que o cretino me deixou com a despesa do quarto nas minhas costas? Ai, se fez isso eu mato, juro que mato! O trinco está aberto e... Quem é? Sou eu, Esther. Eu não entendi nada, Rafa. Não entende o quê? Ontem à noite a fechadura estava enguiçada e... Eu acordei mais cedo. Endireitei a chave, botei o óleo na fechadura e agora está funcionando. Pega o pacote aí. O que é isso? Café da manhã. Pela hora que tu acordou, vai servir mesmo é o almoço, né? Ah, está vendo como é que funciona direitinho? Oh, Rafa, tu não existe. Ih, credo! O que foi? Não olha, não olha para mim não que eu dei. Deixa eu apanhar o roupão, tá? Eu assustei com alguém abrindo a porta e nem reparei que estou de sutiã e calcinha. Até parece que no circo eu não estava acostumado a te ver de tanguinho. Ah, mas era diferente. Ah, diferente por quê? É, sei lá. Agora pode olhar. No circo eu estava trabalhando, né? Na praia, como todo mundo anda, quase sem roupa, né? Mas agora... Bom, agora que já se enrolou, vamos comer para depois ir tratar da vida, né? Bom, eu não sabia como havia de trazer. Aí o cara pegou esses copos de papel e grampeou. Mas que coisa fácil, né, Esté? Café com leite, pão com manteiga. Você é um amor, Rafa. Ah, e trouxe duas bananas também. Bem, o letrão teve coragem de cobrar dois cruzeiros e cinquenta centavos por duas bananas. Uma coisa que quase não dá trabalho. É, pois é, mas na cidade tudo é caro mesmo, né, Rafa? Ah, eu fiquei admirado. Foi ver o chaveiro. Fez uma cópia da chave num minuto. E eles são especializados, né? Tem ferramentas próprias, né? E tu me perdoas? Perdoar o quê? Os desafores que eu te disse ontem. Fui eu que não soube me explicar, né? Eu sei. Achou que assumiria a responsabilidade, né? Oh, Rafa, você é bom. É furo como jamais encontrei alguém na droga dessa vida. Oh, Rafa, qual é a tua idade, hein? Eu vou fazer vinte anos. Já é um homem feito. É, mas ontem à noite tu me chamou de menino, né? E você é um menino mesmo. Bom, agora eu vou ver se pego o banheiro desocupado. Olha, olha, leva a chave que quando eu voltar você não vai me encontrar. Onde é que você vai? Vai procurar emprego? Depois. Primeiro, entregar a carta que o Luiz mandou pra dona Andréia. Ele disse que é muito importante. Aproveito pra pagar a minha parte no quarto, né? Desconte o café. Bobagem, Esther. À noite, quando eu voltar, eu vou te encontrar aqui? Claro que vai encontrar. Olá, Beto. Olá, Manutel. Chegou em boa hora que íamos almoçar, não sabe? Eu não quero dar trabalho pra minha filhada. Que alguém chegue na hora da comida sem avisar. Ora, onde come dois, come três, homem. Quatro, Beto. Quatro. E eu vim com o patrão. Vá chegando, vá chegando. Mas foi uma surpresa, compadre. Eu vim te avisar que já me entregaram o motor que encomendei pra canoa. Ah, trouxe o motor, foi? Tá lá na canoa. Ah, foi bom. Ainda encaixotado, já. Foi muito bom que já me entregaram a canoa que encomendei. Agora é só montar, não sabe? Ah, mas, bom. Isso pode deixar comigo. Tu dá o barro, o Manutel dá o motor de rabeta, né? E eu dou o serviço. Um serviço cheio à toa, toma de boa qualidade, né? Ó, ó, me diz uma coisa, a gente não vai escrever nenhum nome na canoa, não? Ó, eu tinha pensado nisso. Então? Mas não sei se agradaria ao Luiz. Ó, mas se ele quiser, pinta o nome na canoa, que sabe fazer isso muito melhor que nós. Ó, padrinho. De luz, ó, é bom mandar a Tiana pôr mais água no feijão que eles vão almoçar com a gente, não sabe? Mas hoje eu não mandei cozinhar feijão. Vamos ter uma caldeirada de peixe com um pirão com leite de coco. Ai, minha nossa senhora, como é que eu tô com o queixo, minha nossa? Ai, a gente já tá me dando água na boca. Mas e a Isabel, onde é que está? Bem, eu fiz tudo pra que ela ficasse, mas a saudade dos irmãos pequenos voltou pra casa. E vai estranhar muito que aqui sempre tinha o movimento do rio pra ver. E lá? Pois é. E a Cris já mandou notícias? Ontem eu recebi uma carta. Manda um abraço pro Beto e muitos beijos pra ti, Delasso. Obrigada. E não disse, vem pra reuniãozinha que vamos fazer? Ah, virá sim. Que já conseguiu três dias de licença, que emendados com o domingo fazem quatro. Eu vou buscar ela no dia 22. Cadê o cunhantã que ainda não vi? Tá na escola. Deve voltar daqui a pouco. E vai indo bem? Não, pelo contrário. Que isso, Beto? Primeiros dias de escola. Tu precisas ter paciência, homem. E não tenho. Essa menina é um problema, não sabe? Uma dor de cabeça que nós arranjamos. Mas, afinal, o que está acontecendo com ela? Ah, é uma bichinha selvagem. Vamos entrar, padrinho. Lá dentro conversaremos com mais calma. Estamos apresentando... Porunga, terçado e coragem. Tendo que te trazer um recado. Recado de quem? Do compadre Beto. Ele me convidou e mandou que eu passasse o convite pra tu também. Que é a gente no barracão, quarta-feira, às dez da manhã. Reunião assim, meio da semana? É. Ele disse de que se trata? Não, só falou que é pra gente não fartar. Como a gente já começou o fábrico, acho que tem alguma novidade pra ensinar pra gente. Está bem. Ordens do patrão eu tenho que obedecer. Quarta-feira, logo de manhã, eu vou até a sua casa, seu Chico. E lá aproveito pra ir com o senhor. Não, não. Não é preciso que mal amanheça eu venho te buscar. E um moço da cidade como tu precisa ser ajudado até voltar a ser um caboclo como o teu zavó, né? Afinal, o que tem a menina? Mal comportamento na escola? Não, padrinho. Olha, ela, segundo a professora, é quieta demais. Entra, fica no seu canto emburrada com um bichinho que foi aprisionado e já se cansou de lutar e acomoda-se num canto da jaula. É. Fica quieta, mas não presta atenção em coisa alguma. Fica olhando sem ver. Não responde as perguntas que a professora faz, não sabe? É que ainda não se acostumou com a escola, Beto. E nem vai se acostumar, de luz. A própria professora, que é uma mocinha de muita paciência, parece desanimada. É, uma bichinha selvagem, como tu dizia, Beto. Viveu muito tempo no Deus dará, furtando comida, dormindo onde encontrasse abrigo. E o que é pior? Com medo das criaturas humanas. Mas com o tempo... Eu acho que não vai ser domesticada, não. Como não? Aqui em casa ela já está reagindo como uma criança normal. Eu acho que a Delourdes tem razão. É preciso dar tempo ao tempo e, principalmente, tratar com muito carinho, hein? É. E lá, convivendo com outras crianças de sua idade... Pois é, mas esse é o ponto mais difícil, padrinho. As outras garotas tentam se aproximar dela, mas a Jurema se afasta, reage com grosseria. E o pior, a Jurema estava muito chegada a Isabel. Agora que a Isabel voltou para a casa dos pais, tornou-se mais agressiva. Às vezes, até comigo, ela se mostra retraída. Tu és mãe, Delourdes. És de natureza muito carinhosa e amas a pequena. Agiste apenas levada pelo teu instinto. E o instinto das mães tem mais sabedoria do que qualquer escola. Ou isso, ela foi mais alegrinha para a escola. Ela estava entusiasmada com o vestido novo que eu lhe dei. Elas estavam... Ué. Ô, Jurema, o que veio fazer aqui? Ainda não terminou a aula. A moça me mandou embora. Mandou embora? É. Diga a verdade, Jurema. Ela mandou que eu ficasse de castigo. Queria que eu desse um beijo na Fátima. Eu não quis. A moça quis me segurar e eu... Eu fugi. Está vendo, compadre Péu? Por favor, Beto, Beto, para. Venha comigo, meu bem. Vamos conversar lá fora. Se quer me bater, pode. A senhora pode me bater, que é boa para mim. Mas só a senhora... Não, eu não vou te bater. Vamos só conversar. Vem comigo. Sabe, o tio Mildinho, ele está lá na praia. Já perguntou por ti. Vamos até lá, que ele está com saudades. Ô, parceiro, isso é Beto. Se a Dilu está te chamando, ela manda, né? E o senhor também. Eu gosto do senhor. Se quiser me castigar, eu não reclamo. Eu nem choro. Mesmo que me deixem comer. Não vou te castigar, não. Vá, vá com ela. Desculpa, Padintel. Ah. Eu nem falei com o senhor. Se abençoe. Deus te abençoe, menina bonita. Eu sou bonita. Eu sou feia, sou muito feia. Ah, que isso. Venha, querida. Vamos lá ver o tio Mildinho. Tá vendo, Manutel? É possível lidar-se com um bicho do mato como esse? Tu podes conseguir muito, Beto. Ela gosta de ti. Gosta. Eu também gosto dela. Aqui em casa, eu não posso me queixar. É obediente. Mas na escola... Ainda não se adaptou. Nem vai se acostumar. Tomou birra da professora, das colegas. Olha, só tem um menino. É um cruinho mestiço de índio, com quem ela fez camaradagem. No passado, quando os bandeirantes entravam pelo sertão, capturando índios como escravos, logo descobriram que, à força, nada conseguiu. No sul do Brasil, os jesuítas formaram as chamadas reduções paraguaias, aldeamentos que tiveram um desenvolvimento extraordinário. Mas ouviram muitos, muitos bugres dizerem com orgulho Mata índio, mas não prende. O senhor diz que os aldeamentos progrediram muito, né? É mais do que se possa imaginar. Formaram bandas de música. Um pequeno exército. Mas os índios eram donos de seus pedaços de terra. Todo o trabalho era feito com cantigas. É, os padres podem ter paciência pra isso. Mas eu não sou um jesuítano. É claro que não, Beto. Bom, deixemos a ferazinha com a Delurtes, que sabe como agir com ela. Falemos do Luiz. Já conseguiste fazer com que ele esteja aqui dia 25, sem saber da surpresa que estamos preparando para ele? O Chico foi falar com ele. Dizer-lhe que eu marquei uma reunião como se fosse pra tratar de negócio. Ele virá. Vamos lavar essa carinha, arrumar teus cabelos. Depois nós veremos o que se pode fazer com o vestido. Agora diz, como foi que rasgaste o vestido e te sujaste dessa maneira? Eu, bem, pode me bater se quiser, tia. Mas eu, eu briguei com a Fátima. Deves ter tido um motivo pra isso, porque ninguém briga sem motivos. Eu posso saber por que brigaste? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel 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 Uma novela original de Amaral Gurgel